Sai daí, cara. Sapo nu pode. Sai daí, cara. Sapo nu pode. Sapo nu pode? Tu virou sapo? Sapo nu pode. Sapo nu pode. Sapo nu pode. Hã? Sapo nu pode. Sapo ta jovem? Sapo nu pode. Tu não vai sair daí não, cara? Sapo nu pode. Tu virou sapo? Como é que faz sapo? Sapo. Tchau, tchau.